Nunca desista dos seus sonhos Faça por quem você ama Pela sua família Faça por você O mundo dá voltas Mas não como a gente pensa O mundo dá voltas Faz com que a gente se enlouqueça O mundo dá voltas Mas não como a gente pensa O mundo dá voltas Faz com que a gente se enlouqueça O mundo dá voltas Mas não como a gente pensa O mundo dá voltas Faz com que a gente se enlouqueça O mundo dá voltas Mas não como a gente pensa O mundo dá voltas Faz com que a gente se enlouqueça Faz com que a gente se enlouqueça Enquanto o mundo gira Eu sigo minha vida, tô fazendo corre pra minha vida Após vida, faço minha cima, em cima da batida Escrevo no papel como se fosse última linha Pra minha família, vou fazer tudo que eu mais queria Pra coroa, vou dar uma coroa De rainha não é à toa Que hoje transmito muita energia, o tempo voa Mas nós voa mais rápido ainda, é na correria Mas nós tranquiliza, nesse dia a dia Mas uma vida se faz E outra se cria, peço ao bailar de cima Porque uma vida se faz O mundo dá voltas, mas não como a gente pensa O mundo dá voltas, faz com que a gente se enlouqueça O mundo dá voltas, mas não como a gente pensa O mundo dá voltas, faz com que a gente se enlouqueça O mundo dá voltas, mas não como a gente pensa O mundo dá voltas, faz com que a gente se enlouqueça O mundo dá voltas, faz com que a gente se enlouqueça É assim que a gente se enlouqueça Já te desistam Tu seus sonhos 7, 7, 7, 3 Caio passos E deve saber Que coisa é?